Bom, já terminamos a nossa sequência aqui, já aquecemos toda essa região aqui da cintura espacular, não chegamos a mexer especificamente no pescoço porque a região cervical é muito delicada, mas de alguma forma a gente foi expandindo, a gente foi difundindo esse bem-estar que mexia essa região cervical, que mexia essa região espacular para a região cervical. Agora está na hora que nós começarmos a mexer com o tronco, então agora a gente começa uma nova sequência que é uma sequência de movimentos para o tronco. Bom, nessa sequência a gente vai mudar um pouquinho a forma de fazer os exercícios, por quê? Não é recomendável que a gente faça movimentos rápidos e repetitivos com a coluna. Eu não sei exatamente em que estado está a coluna de vocês. Eu caranto para vocês que se vocês tiverem mais de 50 anos como eu, algum descaste é esperado para a coluna, ninguém chega aos 50 anos com uma coluna zero. Então a gente tem que fazer os exercícios com cuidado especial quando envolvem a coluna, tá certo? Então nós vamos começar a mobilizar a coluna, agora sem movimentos truscos, sem movimentos truscos. Vocês lembram a forma com que nós fazíamos a segunda repetição desses movimentos? Que era uma forma onde vocês fechavam os olhos e observavam o efeito do movimento no seu corpo? Então agora nós vamos fazer isso. A nossa primeira repetição vai ser com muita atenção, tentando sentir aonde que esse movimento está atuando, tá certo? E depois a gente para para uma repetição um pouquinho mais de energia, ok? Então agora a gente vai inverter um pouquinho essa lógica. Muito bem. O primeiro exercício que nós vamos fazer dentro dessa lógica vai ser a... Bom, antes de começarmos, acho que vale a pena nós falarmos que a coluna, então, nós vamos trabalhar especificamente com três movimentos da coluna. Um vai ser a inclinação, outro vai ser a flexão e a extensão e o outro vai ser a rotação. Bom, do ponto de vista de riscos, digamos assim, os movimentos de rotação são os movimentos aonde você pode ter o maior risco de estar um mau jeito na coluna. Então a gente vai começar com os movimentos mais seguros, digamos assim, para a coluna. E a gente vai começar então com os movimentos de inclinação lateral, ou seja, inclinar um lado e inclinar para o outro, ok? Muito simples, não tem nenhum segredo. Mãos aqui ao lado. Então, retomando, cadeira, coluna toda encostada na cadeira, a minha caixinha, o meu livro no chão para que a gente consiga corrigir a altura dos pés para ficarmos bem apoiados, os braços aqui do lado do corpo e agora eu vou inclinar, inclinar, inclinar. Olha, vejam que quando eu estou inclinando, essa minha mão continua aqui, ó, próxima do encosto aqui da cadeira. Por quê? Se eventualmente você tiver algum probleminha de equilíbrio, ó, está facinho o teu segurar aqui para não ter o perigo de cair para este lado, tá certo? Então a mãozinha, a outra mão aqui, ó, sempre próxima aqui do encosto da cadeira. E essa mão aqui eu vou lá embaixo. Não é assim, não é assim, é coluna encostada aqui nesse encosto da cadeira. Eu vou só inclinar, 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 inclinar o máximo que vocês conseguirem. Pense em encostar aqui, olha, a mão lá no chão. Pense em encostar a mão lá no chão, certo? Ótimo. Vocês estão vendo que eu estou inclinando o pescoço também? Como eu falei para vocês, a gente não vai fazer nenhum movimento específico para o pescoço. Mas a gente está trabalhando também a musculatura do pescoço. Tanto é que vocês vão sentir, alguns de vocês vão sentir, inclusive, o aloncamento nessa parte do pescoço também. Não só aqui na lateral do tronco, mas o pescoço também. Fui até lá, voltei devagar e agora eu vou inverter. Coluna encostada na cadeira, mão aqui próxima da cadeira, para que se eu tiver que segurar, e eu vou para lá tudo que eu puder. Não vou assim, não vou desalinhar as pernas, não vou assim. Então, pernas alinhadas, joelhos próximos, coluna encostada na cadeira, fazendo apenas a inclinação. Vamos para valer agora? Prontos? Muito bem. Vamos fazer de olho aberto esse exercício, porque esses movimentos que envolvem movimentos da cabeça podem, em algumas pessoas, desencadear vertigem, tontura, tá certo? Se a pessoa já tem algum problema no labirinto, as famosas labirintides, podem desencadear tontura. Então, olhos abertos. Aqui não vamos puxar os olhos, ok? Vamos lá então? Vamos. Lembrem-se. Prestem atenção qual parte do corpo está puxando, qual parte do corpo está soltando, tá certo? Então, aqui, a parte que está puxando é essa parte que está tecendo, a parte que está alongando, é a parte que está subindo. E vai, vai até o final. Chegou no final, respire fundo. Veja se tem mais alguma coisa para soltar. Se está para ir mais um pouquinho. De novo, respire. Devagar. Vamos inverter, voltar, 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 inverter. Observe se a coluna continua encostada na cadeira. Os bumbuns também não se movimentam, é só a coluna. Chegou lá embaixo. E... Respire. Solte. Veja se tem mais algum grão que dá para soltar. E de novo. Respire. E voltou. Sinta. Mexa um pouquinho. Sinta a sensação do bem-estar. Sinta aonde mexeu, aonde soltou. E vamos novamente repetir o exercício. Pés apoiados no chão. Coluna bem encostada na cadeira. Ela não pode se encostar no exercício. O bumbuns continuam bem apoiados. Você não pode levantar o bumbum quando estiver fazendo o movimento. Consegue pouquinho? Só consegue até aqui? Excelente. Amanhã você vai conseguir mais um pouquinho. Depois de amanhã você vai conseguir mais um pouquinho. Tá certo? É um passinho de cada vez. Ok? Bom, é assimétrico. Já tem o corpo um pouquinho mais inclinado desse lado. Então, vamos tentar combater essa tendência. Então, faça um para o lado que você já está mais inclinado. E faça dois para o lado contrário. Ok? Então, vá customizando a sua forma de fazer o exercício. Vamos repetir mais uma vez, então? Pronto para começar? Vamos lá. Devagar, 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 até o final. Como se eu fosse encostar a ponta dos dedos lá no chão. Sinta aonde está tracionando, aonde está alongando, ó. Respira fundo. Veja se dá para soltar mais alguma coisa. De novo. Voltando devagar, sem movimento brusco. Vamos para o outro lado. O máximo que deram. Como se fosse encostar os dedinhos no chão. Voltou e observe. Desfrute dessa sensação de bem-estar do movimento. Até a próxima.